Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao programa Aprender e Estudar em Casa. Meu nome é Edson Mendes, sou professor de Matemática do 6º ano. E como sumar de hoje temos... Proporcionalidade direta e exercícios. Antes de nós introduzirmos a proporcionalidade direta, vamos a um exemplo que diz assim. Uma papelaria está a vender lápis em embalagens de 3, de 6 e de 9. A tabela ao lado indica o preço dessas embalagens. Como vocês podem ver, aqui nós temos a tabela, nessa coluna nós temos a quantidade de lápis e aqui nós temos o preço. O preço de 3 lápis, ou seja, uma embalagem que contém 3 lápis, custa 30 escudos. Uma embalagem que contém 6 lápis, custa 60 escudos. E uma embalagem que tem 9 lápis, custa 90 escudos. Bom, se repararem, se 3 lápis custam 30 escudos, o preço de 6 lápis será 60 escudos, ou seja, o dobro. O que é que acontece? Se nós duplicarmos o número de lápis, nós teremos que duplicar o preço. E se nós triplicarmos o número de lápis, nós teremos que triplicar também o preço. O preço dos lápis é diretamente proporcional à quantidade de lápis, ou que o preço dos lápis e a quantidade de lápis são grandezas diretamente proporcionais. Em grandezas diretamente proporcionais, a variação de um provoca a variação da outra. Na mesma razão. O que isto quer dizer? Se uma dobra, a outra também irá duplicar. Se uma triplica, a outra triplica. E se nós dividirmos em duas partes iguais, a outra também será dividida pela metade. E etc. Observe que quando dividirmos o preço pela quantidade de lápis, obtemos sempre o mesmo valor. O que isto quer dizer? Se nós dividirmos 30 por 3, 60 por 6, 90 por 9, nós iremos obter o número 10. Assim chegamos à definição de grandezas diretamente proporcionais. Ou seja, duas grandezas são diretamente proporcionais quando é constante a razão, ou seja, o quociente, entre cada valor de uma grandeza e o correspondente valor da outra grandeza. Ao quociente constante, dá-se o nome de constante de proporcionalidade. Tendo em conta o problema anterior, a constante de proporcionalidade é 10. Ou seja, cada lápis custa 10 escudos. Entendidos? Vamos prosseguir com o gráfico de uma proporcionalidade direta. Segundo, escolhe-se uma unidade para graduar cada reta, tomando como origem o ponto de interseção, seja o ponto comum das duas retas. Terceiro, a cada par de valores corresponde um ponto. Cada ponto obtém-se pela interseção de uma reta vertical e uma horizontal, como mostra a figura abaixo. Bom, agora nós vamos desenhar o gráfico do problema anterior, o gráfico da proporcionalidade direta do problema anterior. Nós temos aqui a nossa tabela, a quantidade de lápis e o preço. Primeiramente, nós temos aqui o número zero, que é a origem. Vamos traçar duas retas ali. Uma reta horizontal e uma vertical. E essas duas retas são perpendiculares. Vamos aqui na reta horizontal, vamos marcar a quantidade de lápis e na reta horizontal, vamos marcar o preço. De seguida, vamos marcar os números 3, 6 e 9, na mesma unidade, ou seja, a distância de 0 até 3 é a mesma distância de 3 a 6 e é a mesma distância de 6 a 9. Ou seja, tem que ser uma reta graduada. Vamos marcar agora os valores 30, 60 e 90, também na mesma unidade. Vamos agora fazer a ligação. 3 liga a 30, como vocês podem ver, 3 vai corresponder ao valor 30. Nós iremos obter este ponto. Este ponto é dado pelas coordenadas 3, 30. Vamos agora fazer a ligação 6 com 60. Nós iremos obter o ponto que é dado pelas coordenadas 6 e 60. De seguida, vamos fazer a ligação 9 com 90. Iremos obter o ponto que é dado pela coordenada 9, 90. O que é que nós podemos observar? Que o gráfico, ou podemos reparar que todos os pontos encontram-se sobre uma linha reta que contém a origem, ou seja, os pontos estão alinhados com a origem. Se nós traçarmos uma reta, esta reta irá intercetar com o número 0. Procebidos? Vamos prosseguir com o exemplo. Vamos ver agora se o perímetro de um quadrado, já sabem que o perímetro de um quadrado é dado por 4 vezes L. Lembrando que o quadrado é um quadrilátero que tem todos os lados congruentes. E todos os ângulos retos. E o comprimento L serão diretamente proporcionais? Bom, vamos ver. Se nós tivermos o comprimento de um lado que vale 1 cm, então o seu perímetro será 4 vezes 1, que neste caso é igual a 4. Se o lado vale 2 cm, então o seu perímetro é 4 vezes 2, que é igual a 8. E se o lado tiver 3 cm, o perímetro será 4 vezes 3, que é igual a 12. Se o lado tiver agora 4 cm, o perímetro será 4 vezes 4, que é igual a 16. Vamos agora fazer a razão entre o perímetro e o comprimento. Vamos ali fazer a divisão. Então, 4 dividido por 1 será 4. 8, vamos agora. 8 dividido por 2, eu irei obter o mesmo valor, que é 4. Vamos agora dividir 12 por 3, irei obter o valor 4. De seguida, vamos fazer a divisão de 16 por 4, eu irei obter o número 4. Então, a constante de proporcionalidade direta é 4. Logo, o perímetro de um quadrado e o comprimento do seu lado serão diretamente proporcionais. Como vocês podem ver, duas grandezas serão diretamente proporcionais. Se eu fizer a divisão, eu encontrar sempre o mesmo valor, certo? Vamos agora ao segundo exemplo, que diz assim. A tabela seguinte mostra a relação entre a área de um quadrado, que é dada por L elevado a 2, ou L ao quadrado, e o comprimento do seu lado, que é dado pela letra L. Se nós tivermos um quadrado, onde o seu lado é 1 centímetro, então a área será 1 elevado a 2, ou 1 ao quadrado, é igual a 1. Se o comprimento do seu lado vale 2, então a área será 4. Se o comprimento for 3, a área será 9. E se o comprimento for 4 centímetros, a área será 4 ao quadrado, que é igual a 16 centímetros ao quadrado. Vamos ver agora se a área é diretamente proporcional ao comprimento. Vamos dividir a área pelo comprimento, 1. A dividir por 1 é igual a 1. A divisão entre 4 e 2 é igual a 2. A divisão entre 9 e 3 é igual a 3. E a divisão 16 por 4 é igual a 4. O que é que nós concluímos ali? Que essas duas grandezas não são diretamente proporcionais, pois a razão não é uma constante, ou seja, varia. Percebidos? Até aqui estão a perceber? Vamos agora aos exercícios. Exercício número 1 diz o seguinte. Verifica se as grandezas representadas nas tabelas seguintes são ou não diretamente proporcionais. A linha A temos de idade, dado em anos. 1 ano, 2, 3, 4. E aqui a altura, que é dada em centímetros. 74, 86, 95 e 102. A linha B, temos aqui lados de um triângulo equilátero, dado em centímetro. Um lado, 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros e 4 centímetros. Temos aqui o perímetro do triângulo equilátero, 3, 6, 9 e 12. Já sabem, terão um tempinho para resolver este exercício. Volto daqui a pouco para fazer a sua curação. Temos aqui o perímetro do triângulo. 1, 2, 3, 6, 9 e 12. Vamos agora ao coração do exercício número 1, a linha A. Vamos fazer a razão, 74 está para 1, é igual a 74. Depois, a segunda razão, 86 está para 2, é igual a 43. Se repararem, aqui a razão não é uma constante, ou seja, varia. O que é que nós concluímos? Que as grandezas não são diretamente proporcionais. Vamos agora ao coração da linha B. Vamos fazer a razão, que é a divisão. 3 por 1 é igual a 3. 6 por 2 será 3. 9 por 3 será 3. 12 por 4 será 3. Se repararem, nesta razão, o resultado que nós obtivemos é o resultado número 3 e é um resultado igual, ou seja, é a constante da proporcionalidade direta. Com isso, nós concluímos que o perímetro e o seu comprimento é constante. Logo, as duas grandezas são diretamente proporcionais. Percebidos? Assim, terminamos a curação do primeiro exercício. Agora, vamos para o segundo exercício. Diz assim, A linha A. Completa a tabela seguinte, sabendo que se trata de uma situação de proporcionalidade direta. A linha B. Qual é o valor da constante de proporcionalidade e o que representa? Construa o gráfico da proporcionalidade direta. Já sabem, terão um tempinho para resolver este exercício. Volto daqui a pouco para fazer a sua curação. A linha B. Vamos à curação do exercício número 2. Bom, vamos completar a tabela, sabendo que se trata de uma proporcionalidade direta. Vamos, aqui nós vamos chamar de X e Y. Vamos obter estes valores. Nós podemos montar uma proporção. Então, 2 está para 40, assim como X está para 100. Já aqui, já aqui se trata de uma proporcionalidade direta. Então, vamos aplicar a propriedade fundamental das proporções. Diz o seguinte, que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Ou seja, 2 vezes 100 é igual a 40 vezes X. 2 vezes 100 é igual a 200, igual a 40 vezes X. Vamos ler esta igualdade. O que significa que número multiplicado por 40 é igual a 200. Ou seja, é só fazer a propriedade inversa da multiplicação, que é divisão. Vamos dividir 200 por 40, nós iremos obter o valor do X igual a 5. Ou seja, então, o valor de X é igual a 5. Vamos agora procurar o valor do Y. Vamos montar a proporção. 2 está para 40, assim como 6 está para Y. Aplicar a propriedade fundamental das proporções, que é o produto dos extremos, é igual ao produto dos meios. Ou seja, 2 vezes Y é igual a 6 vezes 40. Fica 2 vezes Y é igual a 240. Ou seja, 2 vezes que número é igual a 240? Que, neste caso, é o número 120. Ou seja, o X vale 5 e o Y vale 120. Certo? Vamos prosseguir. Diz o seguinte. Qual é o valor da constante de proporcionalidade e o que representa? Basta dividir 40 por 2, nós iremos obter o número 20. E isto significa ou representa que em cada hora são imprensos 20 livros. E a linha C, que é para construir o gráfico da proporcionalidade direta. Nós temos aqui a tabela, tempo e impressões. Nós temos 1 hora são imprensos 20 livros, 2 horas 40, 3 horas 60, 4 horas 80, 5 horas 100, 6 horas 120. Já sabem, para nós construirmos, primeiramente, traçar uma reta vertical, depois uma reta horizontal, com a mesma origem. Vamos marcar as duas grandezas, tempo. Vamos marcar aqui. Impressões. Marcar aqui na reta vertical. Depois, marcar os valores, ou as horas. Neste caso, 1 hora, 2, 3, 4, 5, 6. Em seguida, marcar os livros imprimidos. Digamos assim, 20, 40, 60, 80, 100, 120. Já sabem, 1 liga a 20, então 1 liga a 20. 2 irá corresponder a 40. 60, 60 irá corresponder, 3 irá corresponder a 60, 4 corresponde a 80, 5 corresponde a 100 e, por último, 6 irá corresponder ao número 120. Certo? Antes de nós terminarmos a nossa aula de hoje, vamos fazer uma síntese dos conteúdos que vimos hoje. O que é que nós vimos hoje? Vimos proporcionalidade direta, ou seja, duas grandezas são diretamente proporcionais quando é constante a razão, ou seja, o quociente, entre cada valor de uma grandeza e o correspondente valor da outra grandeza. Depois vimos constante de proporcionalidade direta, que é o valor da razão, entre as duas grandezas. Por último, gráfico de proporcionalidade direta, ou seja, um gráfico representa uma situação de proporcionalidade direta quando todos os pontos estiverem alinhados com a origem. Assim terminamos mais uma aula no programa Aprender e Estudar em Casa. Eu espero que vocês tenham entendido muito bem os conteúdos lecionários hoje. Já sabem, agora só falta estudar para aprender. Até a próxima aula! Aprender e Estudar em Casa Aprender e Estudar em Casa Aprender e Estudar em Casa